O que é meu tio João aqui, ó? Oi, velho. É eu mesmo, olhando a obra do meu presidente Bolsonaro. Vem daqui, ó. Aí desce aqui. Lisson Velha e Jamacaru pra cá. Meu tio João e a esposa dele tá ali. Vim hoje conferir, mostrar pra ele. Onde ele falou aí que vocês ouviram nas imagens, né? Que aqui o lugar era seco. Hoje nós vemos aqui as águas do Velho Chico. Que é a primeira estação de bombeamento que fica em Cabrabó. Lembrando a você que aqui fica o eixo norte da transposição do São Francisco. Trazendo pra você essas lindas imagens. Veja que beleza, pessoal. Aqui é o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Trazendo aqui riqueza para o sertão do Ceará. As águas do Velho Chico. Deságua aqui para o açude do castanhão, pessoal. Veja aqui, ó. Daqui vem sentido o reservatório de Jatim. Do reservatório de Jatim até aqui é 53 quilômetros, tá bom? Até aqui o emboque das comportas que vai água para o açude do castanhão. Você vê aqui as águas descendo aqui. Que é meu tio João aqui, ó. Pois é. É eu mesmo, olhando a obra do meu presidente Bolsonaro. Show de bola. E aqui nós vemos aqui o sertão do Ceará. Aqui fica o sítio Pau d'Arco. Em Missão Velha Ceará. Lembrando a você que aqui não é fake. Veja aqui a realidade aqui das águas da transposição que descem para o açude do castanhão. Ele falou ali. Aqui é o nosso presidente Bolsonaro. Olha aqui, ó. Que beleza. Ali em cima fica o Jamacaru. É, pessoal. Para você que mora aqui. Aqui.